Amigo de casa, tudo bem? Tem receitas e sugestões que a gente vai passar, mas tem que ter uma preocupação, porque às vezes tem um público muito violento, que receita da TV Churras tem que só ser carne, mas o nosso objetivo é acompanhamentos, enfim, tudo que você possa estar usando hoje para o seu dia a dia, para um grelhado, para um assado. Nós fizemos um programa há muito tempo atrás, que a gente tinha um contrato com o SBT Regional, aqui no estado de São Paulo, e nós fizemos um tomate seco na churrasqueira, aproveitando o que? O calor da churrasqueira, só fazendo a carne em cima, colocou tomate seco para fazer e tal. Então, essa receita você pode ver pela tvchurrasco.com.br. Nós temos uma outra possibilidade no forno, esta solicitação, 85 pessoas pelas nossas redes sociais têm solicitado uma técnica que nós vamos fazer na airfryer, tá? Muito simples, gente, tá? Vou receber amigos, vou fazer um churrasco no domingão, sexta-feira à noite, você vai, pega o tomate, enquanto você vai tomar o seu banho, a airfryer resolve para você. Dez tomates eu peguei, ó, tomate firminho, bonitinho. Evite só pegar aquele tomate maior, que é utilizado para a salada, que ele é muito carnudo, dá para fazer. Esses daqui, eles ficam muito melhores. Então, o que nós vamos fazer? Vou tirar o umbigo do tomate, depende da região que você está, chamam de alguma coisa. O tomate está extremamente lavado, está com a mão limpa, é só puxar para fora aqui a semente e você já resolveu o problema. Se quiser fazer com colherzinha, aí você vê o que você faz. É importante a higiene que você tem no cozinhar, isso é extremamente importante. Esses todos já foram feitos, esse processo. Qual que é a proporção que nós vamos fazer? De sal e açúcar, que esse que é o ingrediente básico para você fazer o tomate seco. Quatro colheres de sopa de açúcar. Uma colher de sobremesa de sal. E eu vou colocar também, uma colher de sobremesa de orégano. Então, o que eu vou fazer aqui? O garfo, como é tudo meio pó, é mais fácil para a gente misturar. Vou pegar na mão, que acho que vai ficar mais fácil aqui, a mexida. Essa ideia é boa demais. Vou fazer aqui, você vem devagarzinho, colocando pelo lado de dentro do tomate, para poder desidratar e temperar, né? Aí tem as perguntas, hein, Valtão? Tem perigo de ficar muito salgado ou muito doce? Gente, até tem, por isso que você tem que fazer mais ou menos o balanceado. Eu fiz uma porção maior, porque eu tenho mais um quilo e meio, que eu vou continuar essa receita depois. O importante para vocês é seguir mais ou menos a proporção. Vou tirar aqui. Ela tem uma vantagem, o air fryer, que a churrasqueira não tem, porque na churrasqueira a gente põe numa forma. Então, tudo que vai, vai saindo do líquido do tomate, ele vai continuando na forma. E aqui, ele vai fazendo um processo mais rápido. A ideia principal é a seguinte, eu vou arrumar ele nesta posição, virado para cima. Por quê? A medida que ele for fazendo, que ele vai sair umidade, ele vai ajudar a deixar isso extremamente mole e delicioso. Porque no segundo tempo, a hora que eu virar, ele vai dar a desidratada final. Está feito? Detalhe, você não pode fechar muito, porque o ar aqui, ele tem que circular, o ar quente, ele tem que circular. Você não colocou sal na parte de fora. Porque agora, se eu pôr também, eu não vou conseguir muito resultado, porque a pele, ela é dura, né? Eu vou dar uma primeira assada nela, para ela amolecer. Aí eu venho no segundo passo e resolvo. O que nós vamos fazer, gente? Facinho, facinho, hein? Eu vou colocar 160 graus e eu vou deixar 20 minutos. Aí eu venho, faço a alteração e vou mostrar para você um outro detalhe. Se você já é inscrito no nosso canal, então se inscreva. TV Churrasco, o Mundo do Churrasco, grelhados, assados, acompanhamentos. E está aqui. Valeu, já volto. Fechou? Nossa, gente, está com um cheiro aqui delicioso, ó. Isso que eu comentei com vocês, porque agora, o que nós vamos fazer? Dá uma viradinha aqui. Olha, gente. Feito isso, nós voltamos agora. Complementamos a outra parte, né? Com a colher, acho que vai conseguir agora. Todos de forma ao contrário, tá? Porque agora, a hora que ele for escorrer, ele vai realmente, não vai ficar nada de água por dentro, tá? Agora é a hora do finalzinho. Dá uma olhadinha no resultado final aqui. E agora, mais 15 minutinhos. Às 160. E eu já volto. Já vai dar os 15 minutos. E você? Já é inscrito no nosso canal? Então, se inscreva, gente. TV Churrasco. O mundo do churrasco. Assados, grelhados, acompanhamentos. Está aqui, hein? E vou mostrar para vocês o resultado deste delicioso tomate seco. Só recapitulando, hein? Duas possibilidades de gravações que fizemos na churrasqueira, no forno. E 85 pessoas solicitou para a gente esta sugestão. Valtão, a ideia é boa, hein? Acreditamos muito nas receitas que vocês nos apresentam. Faz aí para a gente dar uma olhadinha. Vamos ver? Tirando, hein? Dá uma olhada no resultado, gente. Olha que beleza. O que que nós precisamos fazer agora, é esperar esfriar, para a gente fazer a conserva. E é rapidinho. Dá uma olhada no resultado, gente. O que que nós vamos fazer agora? Agora é hora da gente ajeitar aqui para fazer a conserva. Vidro lavado, passei água quente aqui para esterilizar. Não enfiei nada para secar. Olha que ideia boa, hein? O que eu venho agora? Isso aqui, olha. A produção nós vamos comer aqui. Vem com azeite. Só um detalhe, né gente? O óleo, ele vai ajudar a fazer a conservação. Então, ele tem que estar envolvendo todo o tomate, tá? Começa com miseraveza aí. Depois vai falar, voltão, embolorou, voltão. Olha que ideia bacana, hein? Dez dias na geladeira, porque não tem conservante nenhum e o ideal é geladeira, tá? Sobre refrigeração, valeu? Quando a gente vai no mercado que encontra eles todos na prateleira, o processo que foi feito, é um processo próprio para ele ser conservado fora da geladeira. Aqui não tem absolutamente nada, receber visitas, fez a mesa, churrasqueira, um tomatinho seco delicioso. E esse é o nosso grande objetivo, gente. Vou pegar aqui. Opa! Ele tá tão soltando aqui. Viva! Gente, escorregou! Delicioso! E a cabeça da gente viaja também, né gente? Ele não ficou nem salgado, nem muito doce e tem uma outras possibilidades, né? Você vai fazer uma pizza, tomate seco, uma mussarela, tomate seco, é muitas ideias para vocês. E o custo também, gente, nem comparar, né? Tá? Você vai fazer, você sabe os ingredientes que você colocou, não colocou aditivo. Então, é uma boa sugestão, tá? Fica aí a sugestão. TV Churrasco! Atendendo a pedidos, nós fizemos o tomate seco, na Air Fryer. Você pode também rever a receita feita para o SBT na churrasqueira ou no forno, tá? Ficando por aqui e desejando sempre a todos, muita paz, muita luz. E obrigado pela sua audiência, tá? Compartilhe! Viva!